Foi descuidando Pra não ter sorte no amor Alguém precisa ter azar O tempo que você pediu pra pensar Foi o prazo que outra pessoa usou pra me ganhar Machuca, deve ser foda Saber que tão fazendo amor pra amor que você jogou fora O tempo que você pediu pra pensar Foi o prazo que outra pessoa usou pra me ganhar Machuca, deve ser foda Saber que tão fazendo amor pra amor que você jogou fora Teve um risco que você esqueceu de calcular Pra não ter sorte no amor Alguém precisa ter azar O tempo que você pediu pra pensar Foi o prazo que outra pessoa usou pra me ganhar Machuca, deve ser foda Saber que tão fazendo amor pra amor que você jogou fora O tempo que você pediu pra pensar Foi o prazo que outra pessoa usou pra me ganhar Machuca, deve ser foda Saber que tão fazendo amor pra amor que você jogou fora Machuca, machuca, deve ser foda Saber que tão fazendo amor pra amor que você jogou fora